Sem essa de perder, só vamos somar porque hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varô mano e eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Desci a bala porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje é todo mundo Pisadão de anos O rambu de gom e a novinha jogando O rambu do meu sangue e a novinha jogando O rambu do meu sangue e a novinha jogando O rambu do meu sangue e a novinha jogando